Fala aí, tudo beleza contigo? O Kilder e o Oliva aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como você colocar domínio próprio aí no seu Atomicat, tá? Então se você assinou um plano aí na Atomicat e você quer colocar um domínio próprio, né? Por exemplo, ali o seu nome, .com.br, o nome do seu produto, .com.br, fica comigo até o final desse vídeo, já corre, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações que eu tô sempre trazendo dicas e tutoriais como esses que pode estar te ajudando, tá? Então aqui ó, eu tô dentro da Atomicat, lembrando que dependendo do plano que você assinar, você vai ter uma quantidade de você colocar domínios, tá? Então por exemplo aqui ó, no plano mensal você consegue colocar até dois domínios, já no plano ali anual você consegue colocar até cinco domínios, tá? Então você tem que se atentar quanto a isso, já a criação das páginas são ilimitadas, tá? Então páginas, você pode criar uma infinidade de páginas aí, por exemplo, pra você colocar vários produtos diferentes, que vai dar certo, tá? Mas domínios você só consegue colocar de acordo aí com ali a disponibilidade do seu plano, tá? Então aqui, quando você cria a sua conta aqui na Atomicat, ele te dá a possibilidade de você criar subdomínios. Ou você utiliza aqui a página no subdomínio deles, tá? Não fica tão legal porque vai ficar assim ó, por exemplo, aqui eu coloquei Kilder e Oliver, né? Criou aqui essa numeração automática e ficou aqui, .atomicatpages.com, tá? Mas se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, por exemplo, Kilder e Oliver.Club, por exemplo, que é um domínio que eu tenho. Então em vez de aparecer esse daqui, apareceria o que eu comprei. Se eu quisesse criar mais do que um aqui utilizando o próprio subdomínio, é só você vir aqui ó, aqui meus sites, depois ó, criar um site. E aqui eu crio, por exemplo, aqui ó, YouTube, tá? Só um exemplo. Então aqui, se eu vir aqui ó, e clicar aqui em criar um site, se ninguém estiver utilizando esse nome, ele vai criar pra mim mais outro site aqui dentro, tá? Porque o meu plano aqui é o plano anual, então eu posso colocar até cinco domínios aqui dentro. Tá? Então eu posso criar várias outras variações aqui. Então vamos aguardar. Pronto. Agora se você reparar, ó, eu coloquei aula YouTube, automaticamente ele já colocou um código aqui, que não sou eu que escolho, tá? No caso aí, é a própria plataforma. Tá? Então aqui, eu poderia criar páginas aqui, utilizando esses subdomínios, ou esse daqui. Pra você colocar o domínio próprio, você vem aqui ó, conectar o domínio próprio, e aqui você vai ligar o seu domínio, tá? Se você ainda não tiver um domínio, você pode comprar na Golderi, tá? É bem baratinho pra você comprar. Tem uma infinidade de tipos lá pra você escolher. Eu vou tá abrindo aqui o site. Então aqui ó, você vai procurar aí por golderi.com. E aqui você vai pesquisar pelo nome aí que você quer. Por exemplo aqui ó, vou colocar aqui o meu nome. Então eu venho aqui em pesquisar, ele vai me dar várias possibilidades aqui com vários domínios diferentes. Por exemplo aqui ó, .com. O .com não tem ninguém utilizando. Eu poderia comprar ele por R$ 4,99. E as demais renovações R$ 89,99, tá? Tem aqui o .net.com. Então você pode escolher qualquer um desses aqui ó, que você quer. É, vale você se atentar à quantidade do valor aí dos próximos anos, tá? Pra renovar. Então se for um projeto que você vai levar muitos anos, preste atenção nisso daí pra você não comprar um domínio muito caro, tá? Porque ó, esse daqui ó, é quase R$ 400,00 no próximo ano. No primeiro você paga R$ 4,00, mas no próximo ano você paga quase R$ 400,00. Então às vezes não vale a pena, tá? Então aqui você tem que ir procurando aí qual o mais se encaixa aí pra você. Por exemplo aqui ó, .clube. Então tem vários aqui que você pode pegar barato. Por exemplo aqui ó, .com, né? Barato. Esse outro aqui ó, .org também nos próximos anos. Então vai fazer aí o análise, né? Você faz um análise. Depois você clica aqui no carrinho e efetua a compra. Ele vai pedir pra você colocar ali, né? O cartão, escolher o Pix, Pix ou Boleto, tá? Fica ao seu critério. Depois de você comprar, você vai vir aqui ó, na sua conta da Golder e vai clicar aqui ó. E vai procurar aqui o nome meus produtos. Ele vai ficar aqui em meus produtos, tá? Então quando você entrar dentro dos seus produtos, você vai cair aqui dentro. E vai aparecer todos os seus sites aqui dentro. Por exemplo, tá aqui ó, KilderOliver.Clube. Então vamos dizer que eu quero colocar esse domínio lá dentro da Tomicat. Eu clico aqui em cima dele, tá? Aqui ele vai aparecer todas as funcionalidades do meu domínio. Logo aqui ó, eu vou procurar por gerenciar domínio. Tá aqui ó, a engrenagenzinha. Pra gente ir lá pras DNS do meu domínio. Quando você clica ali, ele vai aparecer aqui ó, DNS ou aqui ó, embaixo do nome. DNS. Você clica e ele vai abrir aqui as suas DNS, tá? Então aqui o que é que você vai fazer? Eu já deixei até colocado aqui pra facilitar pra vocês entenderem, tá? Mas fica tranquilo que eu vou apagar e vou te ensinar a você colocar aqui. Fica tranquilo, tá? Quando você entrar aqui dentro, tá? Você vai clicar aqui em adicionar um novo registro. Vamos primeiramente pegar lá o código dentro da Tomicat, tá? Aqui você vai colocar o seu domínio. Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu. Kilder Oliver.Club Vou conectar. Você vai criar um CNAME, vai colocar www e você vai colocar aqui o valor, né? Que no caso é o endereço ali do seu site, tá? Então o que é que você vai fazer? Você vem aqui, copia esse daqui ó, copiar. Vai aqui dentro, tá? E você vai criar aqui ó, adicionando um novo registro. Faz como tem ali anteriormente ó, CNAME. Aqui você vai e coloca www e aqui você vai e coloca o valor. Aí aqui ó, você vai clicar aqui em salvar. Pronto ó, ele vai trazer pra cá ó, tá? Aqui a gente já colocou. Se por acaso quando você vier criar aqui dentro, por exemplo aqui da Golderi, pode ser que apareça outro já colocado aqui com o www. O que é que você vai fazer? Em vez de você criar um novo como eu fiz aqui, você apenas clica no lapisinho aqui ó, e faz o preenchimento, tá? Deixa aqui www e você coloca aqui ó, o endereço aqui e coloca em salvar, tá? Dessa forma aqui ó, como você tá vendo nesse exemplo aqui ó. Você, se por acaso no seu tiver assim ó, www, seu domínio, né? Então em vez de você criar um novo como eu ensinei, você clica aqui no lapis e só altera. Tira esse daqui ó, e coloca lá o da Tomicat, tá? E clica ali em salvar. Feito isso, você volta aqui ó, clica aqui em verificar e pronto ó. Aqui ele já apareceu aqui em cima, tá vendo ó? Kilder Oliver.Club. Aqui ó, você vai clicar em cima de só listar o SSL e aqui ele vai trazer pra você colocar lá os códigos, tá? Aqui eu tô acreditando que ele deu um bug aqui, ele não tá aparecendo os códigos, tá? E mais eu vou continuar ensinando pra vocês aqui a forma correta. Aqui em cima vai aparecer um código, você vai copiar esse código. Você vai aqui na Golderi ou em qualquer outro local aí que você tenha comprado um domínio. Você vai adicionar um novo registro aqui, TXT, tá aqui ó, TXT. E aqui você vai colar aquele primeiro código. E aqui você vai colar o outro, aqui de baixo ó, e vai colar aqui em valor. Aqui como deu errado, não vai funcionar. Aí você clica aqui em salvar, volta aqui e clica em verificar, que ele vai fazer a verificação e vai ficar verdinho aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho